Item 4, processo 48.556.33.2016.75 Definição da tarifa de repasse da potência da usina hidrelétrica Itaipu binacional com vigência a partir de 1º de janeiro de 2017 Diretor-relator, doutor André Pettone A lei 5.899.73 que dispõe sobre a aquisição de serviços de eletricidade da UHL Itaipu estabelece que a totalidade de serviço que o Brasil se obrigou a adquirir pelo tratado celebrado com a República do Paraguai será utilizada pelas concessionárias nas cotas que lhe forem destinadas pelo poder concedente E essa lei, com redação alterada pela lei 10.438.2002 estabelece a Eletrobras como compradora da totalidade dos serviços e a agente responsável pela comercialização desses nos termos da regulamentação estabelecida pela ANEL E o decreto 4.550, de 27 de dezembro de 2012 que foi alterado pelo decreto 5287, de 26 de novembro de 2004 estabelece diretrizes para definir as cotas de energia elétrica constantes do compromisso de repasse pela Eletrobras Então a lei 11.480, de 2007, autoriza a renegociar os créditos da União e da Eletrobras com a Itaipu Binacional e incluir na tarifa de repasse da potência proveniente da usina de Itaipu a diferença decorrente da retirada do fator anual de reajuste dos saldos devedores a ser estabelecido anualmente por meio de portaria do Ministério da Fazenda e Minas Energia A portaria interministerial, então, de número 313, de 2007 define a metodologia de cálculo do ativo regulatório e da parcela do diferencial a ser incluída na tarifa de repasse da potência contratada de Itaipu que trata da lei 11.480, de 2007 A portaria interministerial, de agosto de 2011, de número 420 regulamenta e estabelece a operacionalização do pagamento da República do Paraguai relativo ao aumento do fator multiplicador da parcela da energia cedida ao Brasil que resultou do acordo firmado entre os dois países em 1º de setembro de 2009 sobre as bases financeiras do anexo C do Tratado de Itaipu Aí, em 2016, a Lei 13.360 determina que a integralidade dos custos relativos ao fator multiplicador de 15.3 sobre o encargo de cessão da energia seja incorporada a tarifa de repasse da Itaipu considerada a partir de 1º de janeiro de 2016 E por meio da correspondência de 29 de novembro de 2016 complementada pela correspondência de 2 de dezembro de 2016 a Eletrobras encaminhou ao Anel as informações para calcular a tarifa de repasse da Itaipu e, mediante sorteio público, realizado em 5 de dezembro por ocasião da 48ª sessão de sorteio o processo foi distribuído a esta relatoria E pela nota técnica 391, de 8 de dezembro a SGT apresentou o resultado dos cálculos da tarifa de repasse de potência oriunda da Itaipu Binacional com vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017 é o relatório Procuradoria Houve um pedido de parecer à Procuradoria mas a matéria aqui é eminentemente técnica sendo assim, a Procuradoria se manifesta pela presunção de legitimidade do ato que ia ser praticado pela Diretoria A Eletrobras encaminhou as seguintes informações para calcular a tarifa de repasse da potência contratada de Itaipu para 2017 Primeiro, os valores mensais de potência contratada para 2017 e a correspondente energia vinculada que estão expressos na tabela 1 Então nós temos na primeira coluna potência em megawatts e na segunda coluna energia em megawatt médio E encaminhou também o custo unitário do serviço de eletricidade Itaipu fixado em US$ 22,60 por kilowatt O demonstrativo de cálculo da remuneração da energia do Paraguai cedida ao Brasil vinculada à potência contratada e à energia não vinculada cujo valor do custo unitário apurado era de US$ 3,14 por kilowatt A parcela do diferencial para decorrente da retirada do fator anual de reajuste do saldo devedor dos contratos de financiamento celebrados e até público nacional que correspondia a 1,88 dólares por kilowatt seguido da portaria também conjunto do Ministério da Fazenda e Ministério de Minas e Energia 605 E o demonstrativo do saldo da conta de comercialização de energia de Itaipu foi estimado no valor negativo de R$ 478.55.977,00 para 31 de dezembro de 2016 Os itens A, custo unitário e C, custo de energia cedida ao Brasil são calculados com base no anexo C do tratado celebrado entre o Brasil e o Paraguai os quais incluem respectivamente o montante necessário ao pagamento dos rendimentos sobre o capital e o montante necessário para remunerar a cessão de energia realizada pela ANDI entidade responsável pela aquisição do serviço de eletricidade da Itaipu pelo Paraguai Ressalta-se que em 14 de maio de 2011 o fator multiplicador aplicado sobre a tarifa de energia cedida pelo Paraguai ao Brasil passou a ser de 15.3, sendo 5.1 originais arcados pelos consumidores do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste que rateiam a energia de Itaipu por meio da tarifa de repasse de potência contratada e os 10.2 restantes de responsabilidade da União mediante a inclusão do gasto do orçamento da União Aí veio a lei recente, a 13.360, em seu artigo 17 que dispõe que a integralidade do custo relativo ao fator multiplicador de 15.3 passou a ser incorporada à tarifa de repasse a partir de 1º de janeiro de 2016 e dessa forma o valor do encargo de cessão de energia apurado em 3 dólares e 14 centos o quilowatt está com o valor aumentado em aproximadamente 3 vezes quando comparado com os anos anteriores e esse efeito considera inclusive a previsão do encargo de energia de Itaipu disponibilizado ao Brasil mas não vincula a potência contratada, como será explicado a seguir Então, com relação à parcela do diferencial incluída na tarifa de repasse esta é obtida pela diferença positiva entre os fluxos financeiros anuais decorrentes da aplicação das condições originais estabelecidas nos contratos de financiamento firmado com Itaipu e aquela obtida a partir de seus aditivos celebrados com o acordo da lei 11.480 e a conta de comercialização de energia de Itaipu é disciplinada pelo decreto 4.550 de 2002 sendo sua destinação se positiva a crédito de bônus concedente ao artigo 21 da lei 10.438 de 2002 e se negativa incorporada ao cálculo da tarifa de repasse do ano subsequente verifica-se que na conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu são computadas todas as receitas e despesas associadas à contratação do serviço de eletricidade de Itaipu a cessão de energia do Paraguai ao Brasil a gestão da conta Eletrobras e a comercialização de energia de Itaipu na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica incluindo os resultados do mecanismo de relocação de energia Então, a partir de 2015, com a publicação do decreto 8401 em fevereiro entretanto, o risco hidrológico associado à comercialização de energia de Itaipu na CCE deixou de ser atribuído a Eletrobras, passando a ser assumido diretamente pelas concessionárias de distribuição na proporção de sua cota de energia, com direito à cobertura pela contracentralizadora dos recursos das bandeiras tarifárias Com isso, o risco hidrológico de Itaipu deixou de ser contabilizado na conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu A energia excedente de Itaipu não vinculava a potência contratada por sua vez, é alocada aos participantes do MRE e paga por meio de TEL Desde 2015, contudo, com a publicação do decreto 8401 a receita do MRE proveniente do pagamento a TEL de Itaipu está sendo considerada no cálculo do risco hidrológico alocado às distribuidoras cotistas com direito de cobertura pela conta bandeira E dessa forma, considerando que a Eletrobras deve pagar mensalmente a Itaipu os encargos relativos a toda a energia disponibilizada ao Brasil contratada e excedente quando a energia excedente de Itaipu, ela suporta a ONU por não receber na contabilização mensal a TEL de Itaipu paga pelos demais participantes do MRE Essa posição é computada na conta de comercialização de Itaipu podendo resultar em déficit ao final do ano remunerado pela taxa SELIC devendo ser considerado no cálculo da tarifa de repasse do ano subsequente E para calcular a tarifa de repasse de Itaipu de 2017 dado que a usina tem gerado anualmente acima da potência contratada a Eletrobras está incluindo no item C custo da energia excedida ao Brasil a previsão de encargos com a energia excedente que é não vinculada à potência contratada de aproximadamente 85 milhões e 700 mil dólares evitando com isso arcar com exposição financeira ao longo do ano seguinte A SGT considerou que para a modicidade tarifária o melhor resultado econômico seria alcançado se o cálculo do risco hidrológico da Itaipu fosse alterado de forma a considerar apenas os resultados do mercado de curto prazo e do MRE relativo à sua potência contratada sendo a receita do MRE associada à energia não vinculada e contabilizada como crédito da Eletrobras para fazer frente aos encargos a serem pagos a Itaipu e com isso os custos não precisam ser previstos anualmente na tarifa de repasse a Eletrobras não está sujeita às exposições financeiras ao longo do ano e também o consumidor não arca com a remuneração de eventual déficit na conta de comercialização em função da energia não vinculada à potência contratada A SGT recomendou com o que se concorda que a SRM avaliasse para 2018 alterar a regra da CCE relativa ao cálculo do risco hidrológico da Itaipu associado às distribuidoras cotistas de modo a excluir a receita proveniente do MRE relativa à energia não vinculada à potência contratada passando a ser contabilizada como crédito da Eletrobras E com relação ao saldo da conta de comercialização de Itaipu em 2016 destacam-se os seguintes pontos Que a decisão da diretoria colegiada da ANEL que consta do despacho 4689 de 2 de dezembro de 2014 de que os valores correspondentes à inadimplência das distribuidoras cotistas devem ser considerados na apuração do saldo Que o entendimento da SFF constante do Memorando 172 de 1º de março de 2016 de que, além da inadimplência, deve-se considerar a movimentação de empréstimos da conta com a Eletrobras na apuração do saldo Que o cálculo da nova tarifa de repasse da Itaipu a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2017 deve-se considerar, em decorrência da Lei 13.360 além dos efeitos econômicos do aumento do fator multiplicador o encargo de cessão da energia a provisão para os valores não pagos pela União a Itaipu, referente à fatura vencida entre 1º de janeiro de 2016 e a data de publicação da lei incluindo os acréscimos moratórios aplicáveis Também que a Eletrobras, com cartas enviadas apresentou cálculo de provisão para quitar faturas não pagas pela União de R$ 945.999.077,226 considerado desde a competência de novembro de 2015 com vencimento de janeiro de 2016 e a de dezembro de 2016 com vencimento em fevereiro de 2017 esse valor está sendo considerado na conta pelo mesmo caráter de inadimplência dos pagamentos Esse valor aqui é isso mesmo, R$ 945.000.000? A provisão para pagamento do acréscimo do fator multiplicador do cálculo de cessão de energia das competências a partir de janeiro de 2017 está incorporada no cálculo econômico da tarifa de repasse de 2017 e no item C é o custo de energia cedido ao Brasil de R$ 3,14 por kilowatt Portanto, tal efeito não impactará o saldo da conta de comercialização nos anos subsequentes Então, assim, o valor resumido da conta de comercialização de Itaipu está na tabela 2 Está aqui o saldo antes da inadimplência o valor de janeiro a agosto de 2016 de setembro a dezembro e o total de janeiro a dezembro o saldo de inadimplência e o saldo após a inadimplência o que dá a provisão, então, daquele número que nós aferimos os R$ 945.000.000 Então, o resultado da conta em reais foi convertido em dólar a taxa de R$ 3,36 e dividido pela potência anual contratada que é 130.380.000 kW que resultou em R$ 1,900 o kW mês incluído na tarifa de repasse a partir de 2017 Então, assim, a SGT em atendimento à legislação com base nas informações fornecidas pela Eletrobras obteve a tarifa de repasse Itaipu para 2017 de R$ 28,73 o kW A tabela 3 apresenta a composição da tarifa de repasse de potência de Itaipu em 2016 e em 2017 Então, hoje, o que era R$ 25,78 sofre uma variação de 11,41% alcançando o valor atualizado que será praticado em 2017 de R$ 28,73 E com relação à tarifa de 2006 observa-se que esse aumento de 11,41% ele ocorre, sobretudo devido ao aumento causado pelo repasse ao consumidor do fator de 10,2% do encargo de cessão de energia anteriormente que era custeado pelo Tesouro agora passa para a tarifa Ao se considerar a tarifa de repasse Itaipu então em reais poderá haver redução tarifária em razão da variação entre o dólar considerado na cobertura tarifária da S321 realizado ao longo de 2017 Ressalta-se que a fiscalização solicitada na nota técnica 315 da SGT de 1º de dezembro de 2015 que estabeleceu a tarifa de repasse Itaipu para 2016 não foi concluída pela SFF e dessa forma a SGT solicitou que além da fiscalização de inquíritos incluir os períodos subsequentes com destaque para a quitação das faturas não pagas pela União relativo ao fator multiplicador do encargo de energia cedida ao Brasil com vencimentos a partir de 1º de janeiro de 2016 então com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500 5633 barra 2016 de 75 voto por emitir resolução homologatória minuta anexa que fixa a tarifa de repasse de potência oriunda da Itaipu de 28 dólares e 73 centos por kilowatt mês com vigência a partir de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2017 então o que foi falado um aumento de 11,41% em dólar porque a tarifa anterior é de 25,78 determinar a SFF que fiscalize a conta de comercialização de energia de Itaipu compreendendo os fluxos econômicos e financeiros a partir de janeiro de 2015 com destaque para a quitação das faturas não pagas pela União relativas ao fator de multiplicação de encargo de energia cedida ao Brasil e determinar a SRM que revise a regra da CCE para calcular o risco de Itaipu alocado às distribuidoras cotistas para a motricidade tarifária com dados efeitos do MRE da energia não vinculada à potência contratada ao voto em discussão bem aqui eu fiquei aqui uma dúvida relatou eventualmente o Davila na tabela 3 não na tabela anterior na tabela 2 item 25 bem primeiro só uma uma dúvida a lei de fato a lei 13.360 ela determinou aquele valor que até então era bancado pelo tesouro daquele valor que é repassado do Paraguai para o Brasil que seja incorporado na tarifa com efeito a partir de janeiro de 2016 então esse reajuste aqui da região do Itaipu ele tem além de incorporar em regime ter um passivo de 2016 então ele está potencializado por esse valor do ano de 2016 que é daquela ordem de 945 milhões de reais agora eu não entendia a tabela 2 como é que esse é o saldo antes da inadimplência esse 1 bilhão 995 depois o saldo inadimplência de que explicando é inadimplência do dos devedores da energia de Itaipu o que que eu não entendi aqui como é que é a lógica desse quadro na base do é inadimplência das próprias empresas distribuidoras que são cotistas de Itaipu que não pagaram as cotas em Dinho a composição da conta é assim primeiro a gente apura o saldo antes da inadimplência aí desconta inadimplência e aí o saldo após inadimplência seria positivo o que poderia gerar uma distribuição de bônus em abril do ano que vem mas a gente tem que descontar também esse passivo que a União não pagou nesse ano de 2016 e que tem que entrar para a tarifa então por isso que está dando um saldo negativo entendi então aqui é mesmo o saldo da conta comercialização de Itaipu que é uma lógica financeira aquilo que remanesceu do ano anterior para o próximo ano ele entra como partida para reduzir na forma de bônus que é uma outra regra ou se negativo ele entra que é o caso já impactando o reajuste do ano seguinte quer dizer aqui então é importa ressaltar a relevância da Eletrobras digamos assim gerir bem o recebimento dessas cotas porque uma inadimplência de uma empresa impacta no reajuste tarifário que é uma lógica financeira com certeza e a Eletrobras talvez não seja vocês ela não tem isso aqui é de alguma maneira fiscalizado pela ANEL ela não tem liberdade de fazer repactuação desses ainda de implência livremente ela tem que submeter a ANEL você sabe disso tem né repactuação são submetidas a ANEL quer dizer então o reajuste que está na tabela seguinte da ordem de 1141 quer dizer ele é grosso modo poderia imaginar que metade desses 9,48 eu entendi que dos 11,41 9,48 decorre dessa assunção da incorporação na tarifa dessa majoração lá do repasse para o Paraguai é para 2017 o efeito ele é duplicado porque tem um efeito econômico e tem um efeito financeiro por esse passivo de 2016 pois é isso que eu queria concluir então dá para raciocinar que em regime o impacto é metade disso exatamente porque aqui tem um efeito duplo como você falou é o 2016 que é o atrasado e o em regime que certamente esse financeiro ele sai no final do ano 2017 porque ele arrecada e permanece então em regime o impacto é da ordem então de 4,7 aproximadamente 5% no custo da energia como destacou o relator isso no repasse para distribuidor e por consequência para o consumidor vai depender do comportamento do dólar então não é um impacto tão significativo pode até ter uma redução pode ter até uma redução dependendo do quanto foi colocado na cobertura tarifária das distribuidoras ok obrigado ok então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por fixar as tarifas de repasse da potência oriunda da Itaipu binacional em 28,73 dólares por quilowatt mês com vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017 determinar a SFF que fiscalize a conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu correspondendo os fluxos econômicos e financeiros a partir de janeiro de 2015 com destaque para a quitação das faturas não pagas pela União relativas ao fator de multiplicação do encargo da energia cedida ao Brasil e também determinar a SRM que revise a regra da CCE para calcular o risco hidrológico de Tempo alocado às distribuidoras cotistas para a modificidade tarifária dados os efeitos do MRE da energia não vinculada à potência contratada próximo item do MRE